E a próxima notícia é essa aqui, ó. Isso aqui vai dar um The Office. The Office pode ganhar novo reboot pelo criador da versão americana. The Office originalmente é uma série britânica e que foi vertida para a TV americana com extremo sucesso. Eu ouso dizer que o The Office dos Estados Unidos, não vou aqui fazer um julgamento de valor, dizer que é melhor ou pior, eu vou dizer aqui que realmente o The Office americano é mais famoso. E eu acho que influenciou mais a comédia americana do que as comédias, do que a versão britânica que é original e que muita gente que assistiu as duas diz que a britânica é melhor. Talvez por ser original, por ser menos conhecida, tem aquela parada meio assim de menos conhecido, então talvez seja melhor. Mas vamos lá aqui, ó. A notícia vem do Igor de Oliveira Ferreira, Legião dos Heróis. Vamos ver o que o Igor reporta pra gente aqui. O The Office é uma série de comédia mais queridos do público e mesmo 10 anos após o seu encerramento ainda trai novos fãs que acompanham a vida dos empregados da Dunder Muffling. Comandados por Michael Scott. Segundo o antigo site Puck News, nunca tinha ouvido falar do Puck News, o roteirista da série Greg Daniels planeja um reboot da série quando a greve dos roteiristas for encerrada. E tá chegando, né? Os caras fizeram uma proposta. Estão redigindo uma proposta que pode ser assinada amanhã, o que significa que a greve pode se dar como encerrada até o fim de semana. Essa é a verdade. Até agora a greve continua mantida. Trazendo uma renovação para The Office. O artigo não menciona nenhum outro detalhe sobre a produção, dizendo somente que Daniels planeja um reboot de The Office. Com isso, não se sabe se teremos novamente a empresa de papel Dunder Muffling, ou ela será trocada por outro ambiente de trabalho, alternando a dinâmica e os problemas que os trabalhadores e seu dono enfrentam. Com as negociações entre os estudos e roteiristas acontecendo, e a possibilidade de encerramento da greve dos roteiristas, é possível que em breve novas informações sejam reveladas. The Office é inicialmente uma série do Reino Unido, criado por Nick DeVaiz e Stephen Michean, e recebeu versões de diversos outros países, como Chile, França e Canadá. Ah, não tava ligado que tinham tantas versões de The Office em outros países, não. E até mesmo a polonesa, que está na terceira temporada. Eu acho que The Office é uma linguagem, é um ambiente que é fácil da gente se identificar, né? Todo mundo que trabalhou numa empresa merda sabe que se identifica um pouco com The Office. Nenhuma das outras versões conseguiu atingir o sucesso da americana, que trazia o elenco Steve Carell, Jenna Fischer, John Krasinski e Ryan Wilson, entre outros nomes, terão nove temporadas. Caso o reboot aconteça, será a décima quarta versão de The Office lançada. Caraca, décima quarta versão. Assim, o que dá pra entender aqui? O Greg Daniels não fala sobre uma continuação, ele fala sobre o reboot. Sendo um reboot, é mais os do mesmo. É, vão voltar ao zero, a estaca zero, e pegar esse mesmo conceito e adaptar com novos atores. Então não é a Dunder Mifflin de 2025. Não vai ter o Michael Scott voltando, aparecendo, mais velho, interagindo, como foi o Dead Nine Show, por exemplo. Também eu acho que já foi cancelado. Ou o How I Met Your Father. Não é o caso, é um reboot mesmo. Vão fazer como a versão americana fez com a britânica. Ou com a chilena, e de outros países aqui fizeram também. É do zero. O que vai ser feito aqui, pelo que eu estou entendendo, é uma renovação de geração. Porque se tem uma coisa que mudou nos últimos anos, foi o ambiente corporativo. Tivemos pandemia, tivemos uma digitalização muito mais forte, tivemos redes sociais, tivemos home office. Talvez The Office se chame The Home Office agora. Muita coisa mudou no ambiente corporativo. Tem coisa que não mudou nunca. Chefe escroto sempre vai ter. Fofoca de ambiente de trabalho sempre vai ter. O que pode mudar aqui é justamente as relações de trabalho com a tecnologia. que a Dandler Mifflin, sendo uma empresa de papel, em uma época onde o papel já era algo em desuso, trazia uma certa ironia. É uma fábrica destinada ao fim. A extinção. Claro que ainda existe fábrica de papel hoje em dia. O papel, inclusive, está caríssimo. Está causando problemas na indústria literária. Mas talvez seja uma outra coisa que possa entrar em desuso nos próximos anos. Mas eu acho que as relações de trabalho com home office, com videoconferência, com novas relações de trabalho, isso tudo vai ser incluído ali para modernizar o The Office. Vai ser um The Office mais moderno. Se vai funcionar, se não vai funcionar, não sei. Porque uma coisa é você pegar a série britânica e fazer uma versão americana. Você pegar a versão americana e fazer uma versão brasileira. Isso é uma coisa. Outra coisa é você pegar a versão americana e fazer outra versão americana. Que vai, infelizmente, gerar todo tipo de comparação. Vai ter um monte de gente falando assim, nossa, o meu The Office é que era bom. Esse The Office aí é uma porcaria. Não vai ter essa marca da nostalgia, que foi usada em algumas versões, como eu falei, de fazer uma continuidade. E aí você pode trazer o elenco antigo e tal. Não vai ser o caso. Se o elenco antigo aparecer, vão ser novos personagens. Não vai aparecer o mesmo. Trata-se de um outro universo. Do grande multiverso The Office. Tá com carinha de que vai dar errado, né? Tá com carinha de flop. E infelizmente, por mais que eu ame The Office, ou por isso mesmo, tá com carinha dessas ideias merda que não vão pra frente. Que tem uma temporada, no desespero, tem uma segunda e o negócio não decola. O que eles vão ter que fazer aqui, que é muito importante, é atrair esse público com uma linguagem que esse novo público se identifica. Ou seja, esquecer geração X, talvez alguns milênios mais velhos, e focar na geração Z. Focar na geração Z que começa a trabalhar agora, que vai se identificar com as situações de um escritório moderno. Um escritório da década de 20. E não com como era na década de 90. Que é a ideia toda aqui, né? Que 90, os primeiros anos do ano 2000. Eu acho perigoso. Perigoso porque é uma série que é muito querida e tem 10 anos que terminou. E que ainda é assistida, que ainda é louvada. Revelou grandes talentos. E que vai ter esse desafio aí de se reinventar. E tentar conquistar mais público, um público diferente. E não criar o ódio e a raiva do público antigo. Porque não é a ideia que... Não acho que ninguém quer a volta do The Office pra mais uma temporada, né? Nem acho que funcionaria também. Acho que vai deixar quieto o The Office no momento dele. Mas tá aí. The Office vai ganhar reboot pelo criador da versão americana. O próprio criador vai fazer uma nova versão. Vamos ver se ele consegue se identificar, né? Também contar essa mesma história com o público mais jovem. Tchau, tchau. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto